A CIDADE NO BRASIL Eu mandei uma carta. Mandou para o Polo Norte? É claro! Titãs, não vamos apontar dedos. Ano que vem, isso tudo terá sido resolvido. Até lá, não vamos nos esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Estar junto da família e amigos. Hoje é dia da alegria. Amizade. Manhã de Natal. Um ano atrás. Três presentes. Me sinto tão sozinho. Tão solitário. Não há mais ninguém aqui. Pau! É verdade? O que, Estelar? O Segundo Natal. Não existe esse lance de Segundo Natal. Robin é o ranzinza do Segundo Natal. Não liga para ele, não. Quando ele tentar abalar a sua crença, é só você dar um cascudo nele. Eu ainda acredito, ranzinza! Quem aqui está pronto para o Segundo Natal? Nós estamos! Oi, 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 oi. Novo Natal é tão incrível Chilis Burritos Hamburguês A gente adora o Segundo Natal Feliz Segundo Natal Nossa, isso é um tremendo desperdício de energia Nosso gerador não aguenta essa carga toda Eles estão brincando com você, Estelar Eles só querem seus presentes e comida Será que não entende? O Segundo Natal é uma mentira Uma mentira! Ai, eu acho que tá bonito, Ranzinza Estelar ignorou por completo Ranzinza do Segundo Natal Ela estava certa que o Segundo Papai Noel viria esta noite Perigo Lá, 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 lá Ufa, o Segundo Natal me cansou Morri O Segundo Natal foi show É Tudo bem, boa noite Você não vai dormir, Estelar? Eu não vou conseguir Eu não quero perder o Papai Noel do Segundo Natal Talvez ele só apareça mais tarde, Estelar Eu não perdi o grande evento A celebração mais importante do meu povo Pra não testemunhar o milagre do Segundo Natal A gente precisa te dizer uma coisa O que é? Boa noite 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 O que é isso?